oi tenso mas assim eu tô achando super interessante essa coisa de você descobriu oi eu estudei com você eu estudei com o tempo é meia de exóticas eu olhei mas não são exóticas são gráficas rumo ao penta hashtag rumo ao penta a gente veio pra se divertir eu de verdade não imaginava que estaria falando isso é porque eu participei quatro vezes e as quatro vezes uma coisa pra mim é surreal o que telou ele é sorrateiro é bonito né ficar se olhando para eles olham dele ea gente se perde aí mesmo a partir das a partir das batalhas hoje eu não olho mais pra somente com vocês jennifer nascimento oi muito feliz com esse novo desafio de participar da família de voz eu amo esse programa sempre me identiquei que eu de voz assim como a minha vida gira em torno da música O técnico do The Voice Brasil! Vamos em geral nessa temporada aqui. Muito talento. Inclusive a gente está numa pegada de aprender, de ficar quietinho para aprender, porque eles têm muito para mostrar para a gente. E um volume de gente com cara de final, impressionante. A seleção é muito rigorosa. Quem chega aqui já chega arrebentando. E tem essa coisa especial que tem nos acontecido. Olha, vai aqui, pessoal. Que tem nos acontecido é que muitos dos candidatos já assistiram as oito temporadas anteriores. E quando eles chegam aqui, eles sabem exatamente o mapa de como se comportar, o que eles querem fazer. Eles já viram os outros fazerem. Eles chegam instruídos. A gente volta, bem-vindo. E aí, jogador? E aí, companheiro? E aí, Tim Teói? Está firme? Sempre. Feliz. Feliz de estar aqui. A temporada está sensacional. Como os meus companheiros disseram, o nível cada vez mais elevado. Ah, aí. Tem um negócio bom aí para ele. Eu sou só o apresentador. Opa! Mas já chega arrasando? Vai ficar pesado o negócio. Isso! Isso! Vamos lá, vamos lá. Até aqui, cara. Eles é com o Betten aqui. Ficou legal. Para você até aqui, Isa. Nossa, está incrível. Eu estou muito emocionada, muito... Lisonjeada. Me sentindo muito lisonjeada de fazer parte disso. Eu acho que a proposta do programa é inacreditável. Muito necessária. É muito legal quando a gente tem um programa que incentiva a cultura num momento como esse. Incentiva artistas novos a acreditarem na música. Descobre novos talentos. E também dá novas chances a quem também já está aí há um tempão correndo atrás. As audições da Cegas são mais prazerosas ou mais difíceis? Também, né? Isso, também. Um beijo e obrigada por participar. Você está linda, gente. Feliz por você estar aqui. E, aliás, esse ambiente de música ter você é mais que necessário. Bem-vinda também. Olha, eu acho que é prazeroso todo o tempo. Embora difícil a gente encontrar as palavras que se encaixem às nossas sensações e seja algo de relevância na vida do candidato. Não simplesmente jogar palavras fora. Eu acho que a gente tem que encontrar um caminho de explicar de forma doce, construtiva e que aquilo seja bom pra ele. Mas, independente desse papel de analisar de tudo isso, tem o papel que a gente é público e fã desses artigos. Fala, galera do portal Arte Blitz. Eu sou a Jennifer Nascimento e agora também faz parte da família The Voice. Quero convidar vocês para assistirem a estreia da oitava temporada, dia 30 de julho, logo após a Dona do Pedaço. Então, pensa num cara que já está no lucro, sou eu. Mas eu venho, venho pra... A gente vem com muito carinho fazer o programa. E acho que isso deu certo, né? Em todas as temporadas que participei. E estamos aqui de novo com muito carinho. Oi, galera do Arte Blitz. Estou aqui pra mandar um beijão pra vocês. E, ó, cobrindo a rede social do The Voice Brasil. Hoje pro Instagram, pro Twitter, pro Face. Foi muito bacana. Os técnicos cantaram, se apresentaram. E agora, só começar. Que gostoso trabalhar em família, né? Foi muito gostoso. E ela está maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Realmente, a gente poder... Eu vim trabalhar e poder... Olha lá ela, toda maravilhosa. Ei, estou falando de você aqui agora. E realmente, a gente poder trabalhar junto, trabalhar em família. E curtir junto esse momento é muito bom. Muito feliz. O Maridão é tetra e a gente está sempre na torcida por ele. E o The Voice faz parte da minha história de vida também. Porque eu já vim aqui grávida da Melinda, vim com a Melinda e grávida do Teodoro. Já vim com os dois, duas vezes. Então, assim, foi muito bacana. Foi uma honra ter recebido esse convite pra estar mostrando pelas redes sociais do programa. Eu, ano passado, tive uma candidata que, num certo sentido, cristaliza todos os sonhos que eu tenho pra quem vem cantar aqui. Uma originalidade muito grande. Eu estou falando da Priscila Tossan, que tinha uma personalidade muito forte. Que tinha, não, que tem. E que fez um trabalho muito interessante. Trouxe realmente uma novidade. Eu fiquei inteiramente ciderado nas possibilidades dela. E fiquei contente também de saber que, depois do programa, ela teve um desenvolvimento. Ela continua tendo um desenvolvimento de carreira muito quente. Ela está fazendo tudo o que ela quer, do jeito que ela quer. Ela está batada ali pela aquela voz. Então, não dá pra pensar estrategicamente. Se a gente tenta dizer... Agora me diga, você se mudou pro Rio? Conta pra mim o porquê. Estou adorando que você está aqui no Rio. Olha, eu adorei essa fofoca de que eu me mudei pro Rio. Eu acho ótimo. Eu vou ter guardado no meu... Como é esse menino? No meu... Aquelas coisas... Clipping. Que eu amo essa cidade. Agora é uma breve mudança. É uma mudança muito temporária em função do programa. Essa primeira audição às cegas, ela requer um tempo, uma dedicação de tempo. E isso se tornaria inviável caso a minha família ficasse na Bahia. A pessoa que pisa aqui no palco é quem está fazendo isso por aí. É competitiva? Não. Tanto que eu não me inscrevi no The Voice por isso. Eu não ia conseguir dar com a inscrição. Já tinham me chamado pra participar. Quando eu tinha canal do YouTube. Eu fiquei com muito medo e eu não vim. Oi! A atividade, eu estou muito feliz. Você foi na pré, né? Você foi na pré de Los Angeles? Não fui, porque a gente estava gravando aqui. Estava meio que organizada. Era o seu meeting, era o seu encontro. E ia ser o meeting, você sabe que eu não estava indo pra ver o filme, né? Você sabe que eu estava indo pra falar, come to Brazil! Você viu o histórico do YouTube? Please! Eu vi, a gente ficou trocando ideia. Era só isso que eu ia fazer. Eu não ia filmar o filme, ia ficar filmando a Beyoncé. Isso, você falou quando foi virar a cadeira, passou muita coisa na sua cabeça. Mas o que que passa assim, de repente você está do lado de uma Ivete, que de repente foram pessoas... Você falou que eu tive a disposição das cadeiras. Olha, a emoção aqui é tanta, que eu acabo dando uma abstraída nisso, juro. Porque, e eles são tão parceiros, eu não preciso nem dizer. Acho que são artistas, inclusive, que eu comecei a usar antes, comecei a escutar, antes mesmo de querer começar a escutar. Porque a galera já ouvia, sabe? A gente acaba absorvendo algumas músicas por osmose, quase, né? Então, é muito legal, porque eu estou aprendendo pra caramba em todos os anos. Estou me sentindo muito lisonjada. Vocês me permitem, em nome de todos nós, a gente queria deixar um beijo gigante pra Carlos Brown. Antônio Carlos. Beijo a Jaiô Máxima do Amor. A Jaiô Máxima do Amor. A Jaiô Máxima da Bupa, que a Terra é nossa. A Jaiô Máxima da Bupa, que a Terra é nossa. A Jaiô Máxima da Bupa, que a Terra é nossa. Roberto Carlos, seu nome.